e boa noite boa noite eu sou o bispo joave de melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória é noite de bênçãos e de milagres eu já quero antecipar a você que você não chegou até aqui por acaso não foi uma coincidência mas foi Deus quem conduziu você para lhe abençoar fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho uma poderosa palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite mas antes eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu é de grande importância que você se inscreva em nosso canal nós estamos lutando para chegar a meta inicial de 100 mil inscritos e você faz parte desta história para que outras centenas e milhares de pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus após inscrever deixe o seu joinha o like para fortalecer o canal e também ativa aí as notificações clicando em todos para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé você seja notificado e venha participar juntamente conosco escreva nos comentários o seu pedido de oração e também escreva o seu nome e dos seus familiares e qual área da sua vida que você precisa de um milagre urgente também escreva a palavra profética palavra mais oração o resultado é vitória vamos meditar na a palavra desta noite salmos 23 versos primeiro em diante o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o salmos 23 é a felicidade de termos o senhor como nosso pastor mas através do salmo 23 também compreendemos que quem nos guarda quem te guarda é deus não não estamos desamparados não estamos abandonados quem tem um pastor fiel é cuidado por ele se você já entregou a sua vida a deus se você já disse senhor escreve o meu nome no livro da vida perdoa os meus pecados e eu te servirei você tem um pastor real ele é o teu pastor nada te faltará ele que te guarda é ele que te protege quando o salmista diz com grande propriedade o senhor é o meu pastor nada me faltará ele estava dizendo eu não estou sozinho eu não estou aqui desprezado rejeitado não eu tenho alguém que zela pela minha vida Deus marcou esta noite através desta palavra para te dizer que você não está sozinho você não está sozinho você não foi desamparado desprezado pelo senhor não ele está com você a luta tem sido grande mas ele é maior aflição às vezes é grande mas deus é maior o salmista destaca dizer ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo queridos olha que profundo ele está dizendo se eu andasse ainda pelo vale da sombra da morte eu não iria temer eu não temerei porque tu ou seja porque o senhor está comigo o senhor está conosco no momento da diversidade no momento da dor no vale da sombra da morte ele não te abandonou é mentira do inimigo quando lança pensamentos negativos dizendo cadê o teu deus como é que você vai vencer essa situação tem pessoas que até mesmo chega para você e diz e aí como é que você vai sair dessa agora o deus da bíblia manda eu dizer que tem pessoas aqui que escutaram isso essa semana diante de tudo que você está vivendo algo que não foi você que plantou tem gente que ainda quer colocar você contra a parede dizendo e aí como é que você vai vencer essa agora como é que você vai se sair dessa situação não tem mais jeito acabou mas eu quero lhe dizer através da palavra desta noite que tem jeito sim e que ainda não acabou quem te guarda é deus o inimigo pode até tentar mas não vai conseguir quem te guarda é deus as obras malignas as setas lançadas pode até se levantar contra mas não vai ter êxito porque quem te guarda é deus confia no senhor permaneça firme e esta palavra é para você sim é com você mesmo que o senhor está falando através da palavra está pensando em desistir? não, não é a solução tem momentos que você vai ter que ficar em silêncio eu estou falando com você aqui tem momentos que a melhor resposta minha filha meu filho é o silêncio o fato de você silenciar não significa que é covardia que você está com medo, não tem momentos que precisamos se recolher silêncio também é resposta na hierarquia da militância mas causa temor o silêncio de um exército do que o grito de outros silencia deixa que deus vai responder por você esse levante não é para sempre esta luta não é para sempre para sempre essa perseguição não é para sempre deus está trabalhando e vai te dar a vitória você crê? diga eu creio já escreva aí eu creio que o senhor me dará a vitória toma posse toma posse nesta noite em nome de jesus vamos orar agora é momento de falar é momento de falar com deus senhor meu deus e meu pai diante da tua presença estamos nesta noite eu clamo senhor por todas essas vidas por todos os pedidos de oração guarda o pai o teu povo senhor visita o pai cada um dos teus filhos e das tuas filhas que tem clamado que tem buscado porque necessitam carecem de um milagre urgente senhor abençoa Lorena e família Deus da bíblia abençoa Antônio Nunes e família abençoa José Nilce e família abençoa Cleusa Maria e o Tadeu a Maria do Amparo a Francisca Alves a Maria da Luz eu intercedo pelo Francisco de Assis pela Fabiana Campos ó Deus da bíblia eu intercedo agora pela Rose pelo Rick pela Maria Aparecida pela Laide Joaquina pela Ana Alessia Araújo pela Patrícia Ericeira por Dionitica Johnny Isabel Senhor abençoa o Alfra Marinho o Elton Feitosa a Ana Paula Abigail Deus da bíblia abençoa Raquel Leão Senhor abençoa Edna Lima Abeliane Santos o Edivaldo a família dos teus filhos a Márcia Vasconcelos ó meu Deus e meu pai da vitória ao Denise Evangelista a Manuela Carvalho a Janice Lopes eu intercedo pela Júlia Soares e família é no teu nome Senhor que nós clamamos que todo o mal caia por terra agora todo o embaraço toda a obra maligna caia por terra agora seja desfeito todo o mal abençoa Patrícia a família da Patrícia Senhor eu intercedo pelo Luiz Antônio e família assim clamamos ó Deus porque nós confiamos no Deus poderoso fiel justo conselheiro Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz eu intercedo pela Marlene Procópio e família pela Raquel Leão e família assim nós profetizamos nesta noite os teus milagres as tuas bênçãos ó Pai e o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória e não se esqueça e não se esqueça